Oi gente, como vocês viram eu vou tomar a vacina, hoje é dia anterior, hoje é dia 20 de setembro e agora são 7h05 e eu vou fazer um miojinho, tipo miojo gente, vou fazer meu miojinho né e depois eu vou acabar todos esses deveres de casa que eu tenho pra fazer Olha, eu tenho que fazer tudo isso daqui ó, é bastante mas tá tranquilo, ah gente, então basicamente eu vou gravar um pouquinho pro vídeo não ficar muito curto, mas aí se você não se interessar, é só você pular pra essa parte que é tipo o dia seguinte, que é tipo um vlog mais resumido Eu peguei uma linha de fazer isso aqui com hashi Oi gente, agora são 7h11, tá bom gente, já desse dia eu vou usar um jeans que eu tenho, então é isso, eu vou trocar de roupa rapidão, porque eu tenho que sair daqui a tipo 7 minutos e é isso Bom gente, antes de começar o vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhum de novo, vai ter vlog de viagem vindo aí, vai estar muito legal, eu vou pra São Paulo durante uma semana pra ver meus familiares Então eu tenho muito vlog de ecoturismo, bando de coisa que eu vou fazer, que eu ainda não sei direito, basicamente eu tenho que ir, porque senão meus pais vão brigar comigo, porque eu tô enrolando muito E eu tenho que ir, só vestir, tacar meu sapato e sair correndo, mas enfim Bom gente, eu troquei, eu coloquei essa bolsa aqui do vôlei, não tô tendo bolsa agora por uma pandemia, mas quando voltar, a gente pode usar esse bolsa aqui pro treino Mas beleza de competição, mas a gente pode ir pra escola também, e esse shortzinho daí eu compro, sabe por que é no short que eu tenho que combinar, que não é aquele short de academia que tem pra eu lavar Porque eu tenho que usar na quarta-feira pra loja de educação física, mas enfim, agora eu vou pegar as minhas coisas e ir, porque eu tô dançada Oi gente, então, matéria de matemática Meio dia e trinta e um, e eu vou vacinar daqui a uma hora, não, daqui a meia hora Ah não, não tem educação de frutos? Não, não, não tem. Ah, tá, eu vou comer um chocote Mas enfim Hello Nossa, tá um estourado Não, meu cabelo tá lindo hoje também, como sempre Hello gente, a gente tá aqui E agora falta mais ou menos uns 15 minutos pra eu ir embora pra vacinar Tamo no recreio Oi, Luísa Oi E aí eu tô aqui sozinha, que eu tô com a Sofie, mas aí ela vai falar com as meninas Nós estamos assistindo futebol ali com os meninos do meu ano, então a gente tá assistindo futebol E eu volto quando eu estiver indo embora ou alguma coisa do tipo Oi, eu saí da escola e agora eu tô indo lá E eu não sei onde é que fica, mas aí eu saí da escola, agora são uma e meia E tá muito quente, então desculpa o barulho do ar, porque tá muito quente Vacinei, já tirei o algodão, mas porque já parou de sangrar Mas eu vacinei e foi a Pfizer, foi a única autoridade pra gente tomar se vacinem, é muito importante Desculpa o barulho do ar, mas é que tá muito quente Foi rapidão, foi tipo só 10 minutos, assim Não foi nem isso, né mãe? A gente chegou, cadastrou e assinou já É, foi rapidinho e dói um pouco, eu fiquei bem nervosa porque eu tenho trauma de vacina Mas eu fiquei nervosa, mas a moça foi super legal e não doeu Só doeu na hora que ela tá um negocinho dentro do meu braço, onde eu tô Mas aí a dor é rápida, tipo, se você respirar assim, ela tava conversando comigo, né? Então nem me senti direito Mas enfim, eu vou... não sei quando é que eu vou gravar o próximo clipe Mas é isso, gente, vacinei Se vacinem é muito importante Bom, gente, já que eu me aula, vou passar aqui para os meus pais Meu braço tá doendo um pouquinho Eu vou ser honesta, tá doendo um pouquinho, mas na hora não deu nada Assim, é normal doer, gente É dor de vacina, tipo, não é nada de verdade É dor de vacina Eu tô sozinha, tá bom, gente? A porta tá fechada e eu tô aqui na janela que a iluminação aqui tá muito boa Então, gente, basicamente foi isso Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar o like no link do canal Para você não perder nenhum vídeo novo A gente pode ter os 100 inscritos E você não perder nenhum vlog de viagem Então é isso, gente Desculpa que o vídeo é um pouquinho curto Mas é que eu não tinha muito o que colocar no vlog Mas é isso, espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau!